O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Denis França. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Denis França e eu sou professor de Direito Administrativo. E estamos conversando nos programas dessa semana sobre o tema dos bens públicos. É importante que nós situemos como se forma o patrimônio estatal, quais são as suas características, as prerrogativas, todas as características que envolvem aí a utilização dos bens públicos, o seu conceito, as classificações. Nós já conversamos nas aulas anteriores sobre a definição de bens públicos que está prevista na lei. Falamos também sobre a afetação e a desafetação com a consequente especificação dos bens públicos em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. E conversamos também sobre as prerrogativas que os bens públicos gozam, ou seja, o regime jurídico a que estão sujeitos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a utilização dos bens públicos. Como nós já verificamos nas aulas anteriores, é natural que os bens públicos tenham um regime jurídico especial, normal, claro, adaptado às necessidades públicas. O patrimônio público não existe a satisfação de interesses individuais, como ocorre com o seu patrimônio ou com o meu patrimônio. É importante, então, que regras específicas incidam sobre os bens públicos. Como conversamos, os bens públicos são marcados pela característica da inalienabilidade ou alienabilidade condicionada ou relativa. O que quer significar que, embora os entes públicos de direito privado, que são aí os proprietários dos bens públicos, possam alienar, doar, negociar tais bens, eles devem seguir critérios específicos definidos em lei para que tal possa acontecer. Da mesma maneira, a utilização dos bens públicos está sujeita a um regramento específico. É natural que o bem que pertence a você ou que pertence a mim, nós possamos dispor deles com naturalidade, sem nenhum requisito específico. Se o bem é meu, eu posso utilizá-lo ou permitir que o utilizem de qualquer maneira. Mas, voltando àquele raciocínio que já fizemos anteriormente, o patrimônio público, ele pertence à coletividade das pessoas. Então, o administrador público, ele fica singido por diversas regras que orientam como ele pode, como ele deve utilizar este patrimônio. E na aula de hoje, vamos conversar especificamente sobre esse tema. A utilização dos bens públicos que depende normalmente de nós verificarmos o tipo de utilização para que o regramento legal dependerá se a utilização é uma utilização normal ou uma utilização anormal. Então, acompanhem comigo o seguinte. A primeira classificação que nós podemos impor aqui é uma classificação que divide a utilização dos bens públicos em uma utilização comum ou normal, que quer significar uma utilização exatamente voltada para a finalidade daquele bem. Exemplifiquemos. Uma rua, como já conversamos, é um bem público de uso comum do povo. Isso significa que a rua está aberta à circulação e todas as pessoas que derem uma utilização natural, ou seja, utilizar a rua para a circulação, podem fazê-lo como uma utilização comum ou natural. Por outro lado, é plenamente possível que nós tenhamos a utilização da mesma rua para outras finalidades. Um exemplo são as chamadas ruas de lazer ou festas, uma festa junina, alguma atividade de, claro, alguma relevância social, mas que, para a utilização da rua, excepcionalmente, irá bloquear a passagem da rua. Ou seja, a rua não vai servir exatamente à circulação de pessoas apenas, mas ela vai servir a alguma outra utilização também de interesse público. Essa utilização nós podemos chamar de um uso extraordinário ou um uso anormal. Claro que esse uso extraordinário ou anormal será um uso temporário. Se uma rua é destinada a servir a circulação das pessoas, ela pode, eventualmente, para um grande evento, suponhamos a Copa do Mundo, é plenamente possível que o poder público cerque, feche ruas próximas dos estádios para que elas sirvam de estacionamento, para as pessoas que vão chegar ao estádio para assistir um jogo de grande repercussão, um jogo que vai ter um fluxo muito grande de pessoas e que tem, nessa medida, algo que melhora a circulação, porque impede a circulação normal nas ruas mais próximas. Mas, naturalmente, esse empecilho colocado à circulação para a utilização daquela rua apenas como um grande estacionamento, ele deve ser temporário. E é por isso que nós dizemos que esse uso é um uso extraordinário ou um uso anormal. Mas, não é só. Antes que nós verifiquemos as maneiras de os particulares utilizarem os bens públicos e os instrumentos que podem formalizar essas relações, é importante que nós destaquemos também que a utilização dos bens públicos pode ser gratuita ou onerosa. Assim, é claro que para tomarmos um banho de mar, sendo que a praia, o mar, é um bem público pertencente à União, como veremos melhor na nossa quinta aula, não é necessário o pagamento de nenhum tipo de quantia, como também não é necessária a autorização, porque esse é o uso comum que se espera para o mar. A utilização das pessoas, tanto para a sua circulação, já que a praia está aberta, quanto para o lazer e outras atividades que não ofendam outras regras aí, atinentes à segurança, à higiene, etc. Mas podemos encontrar também usos de bens públicos que podem ser onerosos, ou seja, podem ser usos normais ou anormais, comuns ou extraordinários, que demandem do particular o pagamento de alguma quantia. Um exemplo que poderíamos citar é o do box que o feirante aluga em uma feira. Imagine uma feira municipal que tem ali um mercado mantido por um município que coloca aqueles boxes à disposição de diversos feirantes que vão ali apresentar o seu artesanato, as suas comidas típicas, outras situações. É natural que o poder público cobre, pela utilização daquele bem público, um certo valor. Mas o uso cobrado, o uso oneroso, pode incidir, inclusive, sobre bens que não serão usados privativamente. Mas a gente ainda conversa um pouquinho melhor sobre esse ponto. O que nós precisamos ter em mente muito claro agora é o seguinte. Em primeiro lugar, o uso de um bem público será comum ou normal quando for compatível com a própria natureza daquele bem, ou seja, uma utilização natural. Em segundo lugar, o uso do bem público será considerado anormal ou extraordinário quando ele temporariamente for conferido a uma utilização que desborda do natural para aquele bem. É importante que nós exemplifiquemos mais uma vez. Eu já comentei do exemplo da rua que é fechada para a realização de uma festa. É possível que nós tenhamos, por exemplo, um pedaço da praia que é cercado para a realização de uma competição de vôlei, por exemplo, vôlei de praia. É uma utilização anormal e que, para o ingresso das pessoas dentro daquela arena que foi montada, pode-se perfeitamente cobrar um valor, um ingresso. Então, nós temos um exemplo de utilização anormal e remunerada. Ao passo que um parque nacional, por exemplo, que envolva a visitação de um belo sítio arqueológico ou de uma beleza natural de destaque, é um bem público cuja destinação normal é a visitação turística e que também pode ser oneroso, ou seja, pode ser instituída alguma taxa, alguma cobrança para o ingresso das pessoas naquele parque, certamente até para a manutenção da sua própria estrutura, como acontece em diversos parques e outros monumentos históricos espalhados pelo Brasil. Considerada a questão do uso normal e do uso anormal, é importante nós vermos agora o seguinte. É claro que o bem público existe para a utilização do próprio poder público também. Imagine o bem público de uso especial. O que é mesmo o bem público de uso especial? É aquele bem público afetado a uma utilização pública, mas cuja utilização é servir ao próprio desenvolvimento de um serviço público. Então, uma autarquia federal, por exemplo, como o INSS, precisa de um prédio ou de diversos, dezenas, centenas, talvez milhares de prédios dentro dos quais possa funcionar. O uso natural desse bem é servir à própria atividade da autarquia. Mas quando nós pensamos nos bens de uso comum do povo, a situação é um pouco mais limítrofe. Por quê? Porque, em regra, o bem de uso comum do povo não é destinado exclusivamente para o uso da própria administração pública. E é claro que, quando nós pretendemos um uso privativo de um bem de uso comum do povo, alguns cuidados especiais devem ser, então, tomados. Mas, na sequência desse raciocínio, nós podemos verificar o seguinte. Voltando àquela classificação, por meio da qual nós dividimos os bens públicos de acordo com a sua utilização, dada pelo artigo 99 do Código Civil, nós temos também os bens dominicais. E o que são mesmo os bens dominicais? São bens que integram o patrimônio do ente público, suscetíveis de avaliação patrimonial, ou seja, não são aqueles bens que não podem ser avaliados do ponto de vista financeiro, aos quais não pode ser atribuído um valor, como o espaço aéreo, que não pode ter um valor, ou como o próprio regime das águas, o bem público água, é difícil mensurar um valor, porque ele não existe tão somente com vistas à realização de negócios, ele não é propriamente uma mercadoria nesse sentido, os próprios tribunais já se manifestaram assim. Para os bens dominicais, que necessariamente são bens patrimoniais e disponíveis, nós também podemos pensar na utilização pelo poder público. Mas pense comigo, a partir do momento em que o poder público passa a utilizar um bem dominical para uma finalidade pública qualquer, nós temos exatamente a ocorrência da afetação, processo por meio do qual, decorrente aí, pode ser de lei, de um ato administrativo, ou até de um fato administrativo, mas no exemplo que eu citava, simplesmente a administração passa a utilizar aquele bem, então decorre de um fato administrativo, aquele bem deixa de ser um bem dominical e passa a ser um bem de uso especial, pelo menos. Então vamos, mais uma vez, exemplificar. Suponha que a administração pública de um Estado possua um grande terreno em certa região de sua capital, disponível, aberto, sem nenhuma utilização. Como nós vimos ao conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos, esse imóvel não pode ser usucapido, ele não pode sofrer a prescrição aquisitiva, ele não pode ser objeto da aquisição por pessoas que passam a morar lá e passam a trabalhar lá, ainda que essa situação seja tolerada pelo poder público por um longo tempo. Mas vamos supor que esse terreno estava lá vazio, como um simples bem dominical, sem qualquer utilização. Imagine então que o governo do Estado percebe que o pátio de veículos recolhidos pelo seu Detran está completamente lotado, e resolve utilizar aquele terreno até então vazio, baldio, apenas cercado, vamos supor, para guardar esses veículos apreendidos. Perfeito. Temos aí um exemplo clássico de um fato administrativo, porque eu estou supondo que não houve um ato administrativo para formalizar a situação, simplesmente começaram a colocar lá os veículos, que gerou, esse fato, a afetação daquele bem público, e por meio dessa afetação, aquele terreno deixou de ser um bem dominical, passando aí a categoria de um bem de uso especial. Veja então que para que a própria administração utilize os seus bens, não há muitos mistérios. É natural que ela utilize os bens, porque mesmo um bem que era dominical, a administração vai, por meio de lei, ato administrativo, ou até de fatos, que são as situações mais excepcionais, como o exemplo que eu dei, passa a utilizar aquele bem, e isso é muito natural. Afinal de contas, para que serve um bem público, se não para servir aos interesses do próprio ente público titular daquele bem? O grande problema, porém, surge quando nós precisamos verificar a hipótese de utilização dos bens públicos por particulares. Será que isso é possível? Será que existe algum requisito? Quais são os instrumentos jurídicos hábeis para a formalização dessa utilização? E aqui, senhores, eu aproveito para relembrá-los do seguinte. A administração pública, ela é ainda muito rica e muito dotada de bens. Pensemos no caso da União. Todas as praias do Brasil, lá no banhão do... O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, todas as praias pertencem à União. Então, é natural que não só nas praias, mas também nos chamados terrenos de marinha, que são uma porção de terra contada da linha da maré para dentro do continente, é natural que algumas pessoas pretendam desenvolver atividades ali. Pode ser o jogo de vôlei de praia, que vai cobrar ingresso, como eu já comentei. Pode ser a instalação de um quiosque, pode ser outras atividades comerciais ou a realização de um show. É natural que isso aconteça. Mas será que todos nós podemos desenvolver essas atividades? Será que essa utilização é uma utilização normal ou anormal? E será que essa utilização deve ser gratuita ou onerosa? Não se iludem com o seguinte. Muitos administradores, até os responsáveis pela fiscalização dos administradores, têm afirmado, como fez já o presidente do Tribunal de Contas da União, que os gestores públicos, muitas vezes, em especial os gestores municipais, os estaduais e também os federais, eles muitas vezes se equivocam na utilização dos instrumentos adequados para proceder aí às diversas atividades administrativas. Nós temos, evidentemente, muitas dificuldades, muitos problemas de ordem legal para serem superados, para que o Estado faça uma licitação, faça uma desapropriação, permita a utilização de um bem público. Mas eu estou frisando isso para os senhores, antes de iniciar a explicação sobre os instrumentos que servem para a utilização dos bens públicos pelos particulares, para alertar do seguinte. É natural que nós encontremos, na vida prática, no mundo jurídico, nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal, muitos equívocos na utilização dos bens públicos, inclusive quanto à diferenciação sobre o instrumento adequado para cada uma dessas utilizações. Mas, vamos conversar sobre esses instrumentos, defini-los e diferenciá-los de acordo com a doutrina majoritária, para que possamos, então, num plano ideal, compreender como funciona. E, evidentemente, os próprios gestores têm sempre a oportunidade de adequar a utilização eventualmente equivocada que tenham feito desses instrumentos naquilo que a doutrina majoritária costuma preconizar. Mas, antes de prosseguirmos, vamos verificar uma pergunta sobre o tema da aula de hoje, que foi feita por um colega aí nas ruas. Um casal de noivos pode realizar seu casamento em uma praia? O importante verificarmos aqui é o seguinte, antes de respondermos a questão dele, pensemos abstratamente. Será que a utilização natural, o uso normal da praia, é qual? Para a realização de casamentos ou para algum outro uso? Suponho que os senhores tenham pensado, eu uso a praia para nadar e pegar onda. Isso já evidencia que a realização de um casamento talvez não seja exatamente o uso mais habitual para uma praia. Mas acompanhem comigo, a praia é um lugar aberto à circulação. Então, nós precisaremos entender a situação concreta. Se a ideia for apenas realizar um casamento no meio da praia, sem gerar nenhum tipo de consequência para a praia, sem fechar nada a circulação, beleza, mas já imaginou? Fazer a sua festa de casamento na praia? Aí você pretende servir alguns quitutes para os seus convidados, algumas bebidas, e eu suponho que talvez você não queira convidar todas as pessoas que estão na praia. É possível, então, que nós cerquemos uma porção de uma determinada praia para a realização de um casamento? Talvez você esteja pensando, é estranho, afinal de contas, vai eliminar o uso público daquele pedaço. Mesmo sendo estranho, é possível. É possível, sim, que não só o nosso colega que fez a pergunta, como todos os demais interessados, pleiteiem o casamento numa praia. Agora, não basta chegar na praia, cercar a praia e fazer o casamento. Isso, sem dúvida nenhuma, seria uma situação irregular, porque aquele bem não te pertence. Existem instrumentos hábeis para que seja viabilizada essa utilização, que é uma utilização anormal, diferente da utilização natural da praia, que é a circulação das pessoas. Eventualmente, outras atividades de lazer, as moças certamente preferem ficar tomando sol do que os rapazes, que talvez jogarão lá o futebol na praia, é um uso natural também. E é exatamente para verificarmos de que maneiras o uso da praia, por exemplo, poderia ocorrer, que vamos verificar agora como funcionam autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. Quando estamos diante da utilização anormal de um bem público, é necessário que se formalize essa possibilidade de uso por um instrumento formal e de acordo com as regras do direito. Esses instrumentos são os que eu mencionei, autorização, permissão e concessão. Antes de passar a explicação, preciso fazer uma diferenciação salutar. Como nós sabemos, os serviços públicos, e o que são serviços públicos? São aqueles às quais a lei atribuiu a prestação para o poder público. Eu vou exemplificar. O serviço de transporte coletivo. Eu não posso pegar o meu carro e sair pegando passageiros aqui pela cidade, aqui por Brasília. Por quê? Porque definiu a lei, e até a própria Constituição, que o serviço de transporte coletivo, ou seja, aquele que leva passageiros e é remunerado por isso, deve sofrer uma regulamentação estatal. Em regra, quem fará essa regulamentação são os municípios. Exceto no caso do Distrito Federal e das regiões metropolitanas, que podem ter aí um serviço de transporte coletivo urbano que atenda diversas cidades da região metropolitana. Por que eu não posso pegar esse serviço público para fazer? Porque a lei disse que, para uma melhor organização desse serviço, o Estado deve prestá-lo diretamente ou regulá-lo. A questão é que, de acordo com a própria Constituição Federal, os serviços públicos, quando são delegados a particulares, ou seja, naquelas situações em que a administração não quer prestar diretamente, ela resolve definir a prestação delegada por meio de uma empresa privada que ganha, por exemplo, ali uma licitação. Nesses casos em que o Estado não presta diretamente o serviço público, ele forma uma permissão para o serviço público ou uma concessão de serviço público. Permissão e concessão de serviço público são regidas pela Lei 8.987, de 95, Lei 8.987, de 95, a Lei dos Serviços Públicos. Mas isso não guarda nenhuma relação com a utilização do bem público. Portanto, frise para você aí. A Lei dos Serviços Públicos também tem permissão e concessão de serviço público. No entanto, permissão e concessão de serviço público ostentam natureza contratual e essa distinção é muito relevante. Por quê? Porque a permissão e a concessão do serviço público, elas necessariamente devem ter um prazo máximo, elas necessariamente dependem de um investimento, ainda que mínimo, que será feito pela pessoa física ou jurídica que desempenhará o serviço público, a depender do caso. Tem hipóteses que podem ser feitas pela pessoa física, hipóteses que não, mas esse é um assunto para ser referido nos serviços públicos. E, de toda maneira, permissão de serviço público, que antes da Constituição de 88 era tida como um mero ato administrativo, que é um ato administrativo unilateral, temos a figura da permissão, que também é um ato administrativo unilateral, e a concessão com características próprias. Mas o importante é que você não confunda. A polissemia dos termos aqui é um grande risco para o seu estudo, para a sua compreensão desse nosso tema. Afinal de contas, um mesmo termo significa algo bastante diferente quando o tema é serviços públicos e quando o tema é bens públicos. Vamos conversar agora, então, do primeiro instrumento hábil, a formalização da utilização de um bem público por parte de um particular. E esse instrumento é a autorização de uso. Utilize sempre o de uso no final de autorização, de permissão, no caso dos bens públicos, porque isso nos ajuda a distinguir da utilização desses mesmos termos lá no caso dos serviços públicos. Quais são as marcas fundamentais da autorização de uso? Em primeiro lugar, trata-se de um ato administrativo. E por ser ato, não ser contrato, ele é unilateral. A administração pública define quais são os critérios e ela unilateralmente gera aquele ato que passa a significar ali alguns direitos, talvez, para a pessoa que vai utilizar aquele bem público por meio da autorização. Sendo unilateral, ele é marcado também pela precariedade e o que é um ato administrativo precário. Ele está continuamente sujeito a critérios de oportunidade e de conveniência da administração pública. Se a administração pública hoje confere a autorização de uso de um bem seu para um determinado particular, ela pode perfeitamente revogar essa autorização quando entender por bem. E mais, doutrina moderna tem se referido a uma característica fundamental da autorização de uso, que é justamente a seguinte. Ela, será que existe na concessão de uma autorização de uso o interesse público? E eu respondo da seguinte maneira, certamente que sim. É impossível nós pensarmos na prática de qualquer ato administrativo sem que ele esteja escudado pelo interesse público. Afinal de contas, dentre os cinco requisitos do ato administrativo ou elementos do ato administrativos, um deles é a finalidade. E a finalidade de todo e qualquer ato administrativo é sempre o atendimento do interesse público, nem que seja de maneira mediata. Muito bem, mas qual seria a utilidade para o interesse público, qual seria a conveniência, a oportunidade para a administração em permitir a utilização privada de um bem público para um particular? Diversas. Por exemplo, o fomento a atividades particulares pode ser importante. Suponha que a administração pública autorize a construção de um pier na beira de um lago que seja público ou até na beira do mar. Sem dúvida nenhuma, essa autorização é útil porque fomenta uma atividade que serve a toda a coletividade. Imagine a situação do casamento. Uma autorização para um casamento na praia, já imaginou? Poxa, qual que é o interesse público? Aí não tem, professor. Um casamento na praia não tem nenhum interesse público. Pode ter sim. Por exemplo, aquela pessoa que recebeu a autorização para se casar na praia, ela pode ter tido a obrigação de oferecer uma contrapartida. Por exemplo, a instalação de lixeiras, a adequada limpeza de uma porção de praia para que ela possa utilizar. E, afinal de contas, não há qualquer prejuízo mensurável pela permissão de se utilizar uma parte razoável de uma praia por algumas horas. É claro que se a pessoa deseja se casar numa praia muito movimentada, suponhamos, lá no Leblon, em pleno verão, é claro que isso ofenderia o interesse público. Mas veja como a autorização é útil para a utilização do bem público nessa hipótese. Afinal de contas, a utilização é marcada pela precariedade. E caso a administração pública perceba que o interesse público não mais está sendo resguardado por aquela hipótese de utilização, ela pode simplesmente revogar aquele ato. Então, sintetizando, uma característica fundamental da autorização de uso, para além de ela ser marcada pela precariedade e pela unilateralidade, é a existência de um predominante interesse do particular. E não existe interesse público? Não. Tem que ter o interesse público. Nem que seja no fomento a alguma atividade, a permissão que aquilo sirva a um membro da sociedade. Mas o interesse predominante, quando o administrador utiliza a autorização de uso, deve ser o interesse do particular. Diferente, no entanto, meus amigos, é a situação da permissão de uso. Quais são as características fundamentais da permissão de uso? A permissão de uso é marcada por ser unilateral, ser precária. E talvez você esteja se perguntando, mas aí ficou igualzinho a autorização. E ficou mesmo. É um ato administrativo, sujeito à sua produção com todos os requisitos que nós já conhecemos dos atos administrativos, mas a permissão de uso deve ser utilizada. Segundo a doutrina mais atualizada, a doutrina mais moderna, tem se posicionado em uníssono nesse sentido, a permissão de uso deve ser utilizada quando o interesse preponderante naquela utilização do bem pelo particular, o interesse preponderante for o da administração pública. Então, recapitulando, enquanto na autorização de uso, nós temos o interesse preponderante, predominante do particular que se utilizará daquele bem. Na permissão de uso, nós temos por predominante o interesse da administração pública. Bom, para tornar isso um pouco mais palatável, é necessário que eu dê alguns exemplos. Então, vamos voltar àquela situação que nós falamos do mercado municipal. A administração pública, com o interesse de fomentar o turismo, que é bom para toda cidade, o município, com o interesse de fomentar a divulgação da cultura local, monta um belo mercado com diversos boxes que podem ser alugados, ou por alguma... O aluguel aqui não vai ser uma expressão tecnicamente precisa, embora seja utilizado o aluguel em alguns casos, para que alguns particulares utilizem aqueles boxes de maneira a fomentar ali, provocar a circulação que se espera naquela feira. Pergunto para você, tem o interesse do particular que vai lá montar e vender o seu produto? Inequivocamente, sem dúvida, temos o interesse do particular. Mas será que esse é o interesse predominante? Nesse caso do mercado, não é. No caso do mercado que é dividido em boxes e que são bens públicos, porque o mercado é municipal, no nosso exemplo, eu preciso de um instrumento que confira a utilização daqueles boxes para os particulares, que no caso serão os feirantes, mas é necessário que esses boxes estejam sempre ocupados. É importante que esses boxes tenham não qualquer tipo de produto sendo comercializado, mas elementos ali da cultura local, da culinária local, que também envolve aí o conceito de cultura. É exatamente nesse caso que o poder público deve se valer da permissão de uso, porque a permissão de uso demonstra que o ato é unilateral e precário, que ele pode ser revogado a qualquer tempo pela administração, mas, por outro lado, mostra também que a grande utilidade, o interesse predominante ali é a consecução de um fim estatal, por mais que gere também benefícios, utilidade para os particulares, ao contrário da autorização na qual o interesse preponderante é o interesse do particular. Então, veja, nós acabamos definindo autorização e permissão de uso de uma maneira muito semelhante, mas sendo fundamental marcarmos essa diferença básica segundo a doutrina majoritária e mais recente. Muito bem, então, senhores, vamos verificar mais uma pergunta sobre o tema da aula de hoje, que nos foi feita e vamos verificar agora pelo VT. Depende de nós verificarmos se essa utilização é a utilização natural, a utilização normal daquele bem. Exemplo, a praia é um bem público? Falamos tantas vezes aqui, a praça é um bem público? Será que eu posso hoje descer da minha casa, assentar no banco da praça para ler um livro? Sem dúvida nenhuma que sim, e não é necessária a autorização ou uma permissão, nenhum instrumento é necessário. Por quê? Basicamente, porque eu estou ali fazendo a utilização normal, a utilização usual daquele bem público. Diversa, no entanto, senhores, é a situação em que eu estou diante da utilização anormal. Quando eu pretendo utilizar a praça para montar uma banquinha ali de venda de produtos alimentícios, aquele quiosque de cachorro-quente, por exemplo, aí sim, eu preciso de uma autorização. Porque, afinal de contas, a praça não foi pensada, não foi feita com a destinação principal de servir de local para o comércio de itens. Até porque é necessário ver se há regras de vigilância sanitária, até regras do direito econômico que vão dizer sobre a concorrência, se ela pode acontecer no âmbito da ordem econômica. Mas não é o que nos importa aqui. Para que eu pegue um pedaço da praça? Ou para que eu... Talvez os senhores já tenham visto, um, aquelas bancas de cachorro-quente, de churrasco, que utilizam uma vaga de carro. É uma vaga de carro, qualquer um pode estacionar ali, mais ou menos. Qualquer um pode estacionar ali, porque a utilização daquele trecho da rua é o estacionamento de veículos. Quando eu coloco ali um quiosque, um trailer para a venda de produtos alimentícios, ou quando eu coloco na praça esse mesmo trailer, eu preciso estar de acordo com as regras, porque aqueles bens são públicos. E ali não temos uma utilização normal. Temos uma utilização anormal, que veda a circulação das pessoas por uma parte daquele bem. Quando eu coloco o quiosque, o trailer, numa vaga, eu estou impedindo que a utilização normal daquela vaga, que é para o estacionamento de um carro, aconteça. É exatamente por isso que, nesses casos de utilização anormal do bem público, nós precisamos nos valer dos instrumentos legais que formalizam adequadamente a utilização do bem público pelo particular. Bom, nesse sentido, então, nós já vimos a autorização de uso e a permissão de uso, que são dois instrumentos utilizados para essa utilização, utilizados para permitir que a utilização do bem público se dê dessa maneira não tão rígida, sem necessariamente um prazo definido, pode até ter um prazo definido, mas pode até ser sem um prazo marcado, a lei não faz essa exigência. E aí, vamos supor, banca de jornal é adequado para a população que tem uma banca de jornal na rua. Eu vou lá, dou uma permissão de uso daquele pedacinho da calçada para o cidadão que coloca a banca de jornal. Eu tenho que obedecer a critérios de impessoalidade. Quando mais de um interessado desejam colocar aquela barraquinha ou aquela banca de revistas, será que eu posso escolher quem que vai ter esse direito? Será que eu, administrador público, posso conferir aquele direito de vender cachorro quente na praça para o meu amigo? Certamente que não. Deve haver um procedimento que garanta a isonomia e a impessoalidade. Mas há também um terceiro, uma terceira modalidade principal que instrumentaliza a utilização do bem público pelo particular. E essa modalidade é a concessão de uso. A concessão de uso tem um regramento um pouco mais complexo, porque, na verdade, hoje, nós temos diversas modalidades da concessão de uso. Mas uma coisa não muda. A concessão de uso, ela se diferencia da autorização e da permissão de uso, porque ela é um contrato administrativo. Então, enquanto nós temos a precariedade que permite ao poder público revogar a qualquer tempo autorização e permissão de uso, na concessão de uso, o mesmo não se observa. A concessão de uso, sendo um contrato administrativo e, portanto, não sendo unilateral, não pode ser rescindida unilateralmente pela administração. Ela pode ter diversas previsões e, muitas vezes, o nosso legislador tem se valido da concessão de uso para permitir utilização com fins sociais de bens públicos. Como nós já conversamos em aulas anteriores, não é permitido que os particulares adquiram a propriedade de um bem público, ainda que seja um bem dominical, não afetado a uma utilização pública, mesmo que esses particulares passem ali 50 anos produzindo, utilizando adequadamente aquela terra. Isso não é permitido. No entanto, há extenso regramento legal que permite que, em diversas situações, aquela porção de terra tenha a sua utilização concedida ao particular. A concessão de uso é utilizada, por exemplo, para situações de regularização fundiária ou para o fomento de unidades industriais. Temos, por exemplo, previsão legal de que uma certa área da cidade seja ofertada como concessão de uso para diversas empresas, para que aquelas empresas se instalem ali no terreno que é público, o que acaba por fomentar a economia local. Da mesma maneira, é permitido, é possível que exista aí a concessão de uso de pessoas que utilizam aquele bem público há muitos anos, ou depois de um certo período, critérios, muitas vezes, até parecidos com os da uso campeão, mas não necessariamente iguais e com uma finalidade diferente. Afinal de contas, a concessão de uso é um contrato e, como todo contrato, tem um fim previsto, ou seja, não transferiria a propriedade daquele bem público para o particular. Então, temos também hipóteses em que a concessão de uso é prevista para regulamentar a situação de pessoas que utilizam o bem público até na realização de negócios, de atividades comerciais. Uma outra espécie interessante da concessão, que para muitos autores nem se confunde com a concessão propriamente dita, porque tem uma finalidade específica, é a concessão de direito real de uso. Essa concessão, senhores, está prevista no artigo 7º do Decreto-Lei nº 271, de 67. É um instrumento, digamos, mais forte até do que a concessão de uso normal. Esse decreto, ele diz o seguinte, o concessionário, ou seja, o particular que utiliza aquele bem, ele fica com o direito real para utilização, mas sem que outros direitos decorrentes, como a propriedade propriamente dita e a utilização, por exemplo, do espaço aéreo, o Decreto-Lei faz essa referência, deixem de estar com o poder público. Nós temos lá no artigo 7º desse decreto a seguinte previsão. Acompanhe comigo aí o artigo 7º do Decreto-Lei nº 271, de 67. É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel para fins específicos de regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. E a redação, talvez os senhores tenham percebido que é uma redação até moderna para um decreto de 67. Na verdade, a redação do dispositivo foi dada pela Lei nº 11.481, de 2007. Temos também previsão legal específica para a concessão de florestas. É uma modalidade recente, cuja finalidade é a preservação das florestas lá na Amazônia Legal por meio da concessão de uma certa porção para um particular que fica incumbido da preservação daquela porção de terra. Como os senhores puderam perceber, a concessão de uso acaba sendo, então, um instrumento cuja finalidade, o escopo maior é servir à proteção do patrimônio e a uma utilização adequada, consentida e útil para a coletividade e não apenas para o particular daquele bem. Vamos imaginar, então, a seguinte situação. Será que eu posso montar o meu quiosque ali na praia? E se eu puder montar, qual será o instrumento adequado para formalizar essa utilização? Uma autorização de uso, uma permissão de uso ou uma concessão? Será que alguma situação se enquadra nesses usos especiais da concessão aqui? Por exemplo, a preservação da várzea pode ser uma utilização importante aqui referida pela lei? E aí nós precisamos comentar o seguinte. Efetivamente, há uma grande dificuldade do administrador em perceber a utilização mais adequada. Agora, o regramento legal, embora complexo, cada vez mais tem tentado circunscrever o administrador de maneira que ele possa utilizar cada instrumento de acordo com a hipótese prevista. Acompanhe, então, comigo o seguinte. Um quiosque, nós temos praias no Brasil que tem verdadeiros restaurantes ali entre o calçadão e a porção de areia. Aquele terreno é um terreno federal, como nós vamos conversar um pouco mais adiante. Será que é adequado eu colocar aquele particular ali que vai utilizar aquele espaço para a venda dos seus produtos por meio de uma autorização, por meio de uma permissão ou por meio de uma concessão? Raciocinemos. O interesse predominante, quando eu permito que sejam vendidos ali quitutes, comes e bebes, itens alimentícios próximos da praia, é da pessoa que vai vender ou da própria população que vai ter próxima de si a possibilidade de comprar esses itens sem ter que se afastar do lazer que a praia proporciona? Certamente, o interesse predominante nessa hipótese é da população, é da coletividade. É claro que há um interesse do particular. Vamos avançar um pouco no raciocínio. Será que eu posso permitir que aquela porção de praia seja utilizada pelo particular que vai botar o seu restaurante onerosamente? Ou será que eu posso permitir que seja gratuito, ou seja, que ele não pague nada? Nós vamos encontrar nos municípios afora e pelo Brasil, muitas vezes, diversidade nesse regramento. Depende. Depende do grau de utilidade que tem. Nós temos cidades que nem têm esse tipo de utilização. Tudo variará de acordo com as características locais. O fato é que, num primeiro momento, parece mais adequado que isso seja cobrado, seja uma utilização onerosa. E será que eu tenho que fazer uma permissão de uso ou uma concessão de uso? Certamente, a lei dá ensejo para que se utilize uma ou outra forma. Mas, quando estamos diante de situações que talvez exijam um investimento um pouco maior, um prazo pré-definido para que aquela utilização se dê, não seja conveniente para a administração um ato unilateral, ato, portanto, marcado aí pela precariedade, talvez a utilização da concessão de uso seja adequada. E, é claro, temos aquelas hipóteses restritas, bem especiais, em que a concessão tem finalidades específicas, como a concessão de uso para fins de moradia. É possível, por exemplo, que o poder público hoje conceda pequenas porções de terrenos urbanos para fins de moradia de pessoas que não possuem moradia própria. E por que isso é interessante? Quando o poder público faz uma concessão de uso, como estamos diante de um contrato, existe ali um jogo, interesses, direitos, obrigações recíprocas dentro do contrato. Esse jogo de obrigações é muito importante. Imagine a seguinte situação. A prefeitura aloca em um terreno desse, por meio de uma concessão de uso, uma pessoa que é sem moradia. Talvez o interesse dessa pessoa não seja efetivamente morar ali, mas apenas adquirir aquela propriedade para vender e partir para outra. Como a ideia é que a urbanização, a utilização de uma moradia adequada, decente, condizente com os interesses daquela família seja efetivada, quer dizer, efetivamente dar moradia para uma família local, o contrato de concessão de uso, nos termos da lei, pode prever que aquele terreno, que sequer a posse, caso o contrato dê a posse, pode ser negociada, ou seja, obriga o particular a seguir todo aquele regramento. E, finalmente, para fecharmos aí a concessão de uso, aproveito para frisar o seguinte, há modalidades de concessão de uso que permitem, ao seu final, a transferência da titularidade do bem, ou seja, há um contrato, como, por exemplo, os assentamentos rurais de fazendas que tiveram aí a reforma agrária, há um contrato que, por um período de, geralmente, 10 anos, no caso da reforma agrária, seja a pessoa que é investida na posse daquele bem, o concessionário, vamos dizer, ele não pode negociar, ele não pode deixar de utilizar aquele bem, apenas depois de um lapso temporal ele pode adquirir, isso especificamente aí no caso da reforma agrária. Muito bem, então, senhores, já estamos próximos do final da nossa aula, mas é o momento de sabermos, conhecemos aí mais uma pergunta sobre o tema de hoje, vamos ver. A prática de uns parques e outros locais públicos de cobrar pelo acesso é legal? Bom, nós sabemos que há alguns parques e outros locais que são bens, até de uso comum do povo, mas que muitas vezes tem a sua utilização remunerada, até mesmo praias, já fiquei sabendo de casos de praia aqui no Brasil, que tem aí algum tipo de restrição nesse sentido, mas tudo previsto por ato administrativo adequadamente montado. Será que é legal, será que é possível que um bem de uso comum do povo, como um parque, ele seja, tenha o seu uso remunerado? Empresados, em primeiro lugar, devemos assinalar que a maioria dos parques talvez sejam bens de uso especial. Eles muitas vezes têm uma finalidade turística, eles têm uma finalidade de preservação, mas não necessariamente são bens abertos ao uso comum. No entanto, é perfeitamente possível nós encontrarmos alguns parques e outros monumentos que se enquadram nessa classificação. Muito bem, imaginemos então um parque que faz uma cobrança para aquelas pessoas que entram de carro. Existem parques que não cobram das pessoas que entram a pé, o que denota a existência de um bem cuja utilização está amplamente franqueada à população, mas ele tem um horário para entrar e para sair, ele tem uma cobrança para aquela pessoa que deseja entrar de carro ou de ônibus, de qualquer veículo automotor. Neste caso, de uma utilização que é onerosa, ela sem dúvida nenhuma é uma utilização possível. Então, o que eu quero frisar nesse momento para você? A utilização do bem público pode ser normal e anormal? Pode. A utilização normal pode ser uma utilização restrita? Pode também. É o caso desse parque. Há parques nacionais aqui no Brasil cujo número de frequentadores que podem entrar é limitado. A partir do momento em que entra um número determinado de pessoas, outros turistas não podem entrar. Por quê? Porque a preservação ambiental e os próprios cuidados com a segurança recomendam que não haja um número maior de frequentadores ali dentro. Tem muitos parques aí que tem um toque de recolher. A partir de um determinado momento, todos os frequentadores devem se retirar e o parque vai ser então fechado. Mas o mais importante é a gente perceber que mesmo o uso normal, porque esse parque se destina efetivamente a uma atividade turística, mas mesmo esse uso normal pode ser remunerado. É o caso que nós comentamos aí da cobrança para o ingresso de um frequentador ou do frequentador que está com o veículo e assim sucessivamente. Então, vamos dissociar aquela ideia de que o uso normal é gratuito e o anormal é oneroso. Não é verdade. O uso pode ser normal e oneroso, normal e gratuito. E pode ser anormal e oneroso, anormal e gratuito também. Seguindo então, para finalizarmos as formas de utilização dos bens públicos, vamos fazer apenas um breve comentário sobre a Enfiteuse. A Enfiteuse, o Enfiteuse, é um instituto de direito privado que permite a divisão da propriedade entre um direito que é simplesmente ser o proprietário e o outro de usar ali a superfície. Esse direito foi eliminado do nosso Código Civil desde 2002, no entanto, as Enfiteuses existentes com o regramento previsto no Código Civil de 1916 permanecem em pleno vigor, mas o poder público continua tendo terrenos em que ele utiliza essa ferramenta. Por quê? Porque a propriedade, o bem, o domínio útil, o domínio do bem é sempre do poder público, mas é conferido o domínio útil a um usuário, um efiteuta, que pode utilizar ali aquele bem em situações específicas e, às vezes, até perpétuas. É o que acontece, por exemplo, com os terrenos de marinha, como nós vamos conversar melhor na próxima aula. Muito bem, então, senhores, podemos aproveitar para resumir os principais tópicos que vimos na aula de hoje. Nós podemos conversar aqui sobre como se dá a utilização dos bens públicos. É uma utilização que pode ser natural, de acordo com as características daquele bem, ou extraordinária, anormal. Por quê? Excepcionalmente, permitimos que os bens públicos sejam utilizados de uma maneira um pouco diversa daquela sua destinação natural. Vimos também que, quando o próprio poder público se utiliza dos seus bens, essa utilização normalmente não precisa de uma instrumentalização. Afinal de contas, se um bem é dominical e passa a ser utilizado para a consecução de um serviço público, por exemplo, simplesmente o proprietário do bem, que é o próprio ente público, está utilizando aquele bem. Por outro lado, quando o particular pretende utilizar um bem público, ele não pode fazê-lo por conta própria. Ele deverá solicitar algum tipo de instrumento que formalize essa utilização. E a administração permite que o particular utilize o bem público basicamente por meio de autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso. A concessão de uso ostenta a natureza contratual e pode ser utilizada em diversas situações previstas em lei para, de acordo com as características daquela utilização. Exemplo, regularização fundiária, outro exemplo, a concessão de florestas que tem por escopo a proteção daquele ecossistema. Mas, autorização e permissão de uso são bastante semelhantes, voltadas para uma concessão unilateral por meio de ato administrativo conferida pelo poder público ao particular e se diferenciam basicamente, apesar da sua semelhança da unilateralidade e da precariedade, se diferenciam pela predominância ou não do interesse público. O interesse público deve estar sempre presente, mas, quando for predominante, é adequado que o administrador se utilize da permissão de uso, ao passo que, quando o interesse público não for o predominante na prática, na motivação daquele ato administrativo, deve o administrador priorizar a utilização da autorização de uso. É o que tínhamos para hoje, agradecemos a presença, a assistência dos senhores e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para saberdote.stf.jus.br